Hold me, let me be true love Cause it hurts so bad I don't like to stop Desde a primeira vez que te vi passar Achei muito legal o sorriso no seu olhar O seu jeito diferente que mexeu comigo Fiquei pensando, será que é coisa do destino Tipo Romeo e Julieta, tipo Eva e Adão A mistura perfeita, tipo arroz com feijão Fui me aproximando pra ver no que dava Você toda meiga e ao mesmo tempo bolado Às vezes rindo, tava triste, quieta, tava feliz De um jeito diferente, coisa igual eu nunca vi Mas mesmo assim eu queria desvendar aquele mistério A cada dia que passava o lance ficava mais sério Tipo eu dizia sim, ela dizia talvez Caramba qual vai ser a hora que vai chegar a minha vez De poder fazer você uma pessoa feliz Do jeito que tu merece, como você sempre quis Anda de mãozinha dada e até o cinema Vê aquele filme maneiro, imagino só a cena A gente se pegando E o filme rolando, ia ser muito legal Já tô até imaginando Mas infelizmente isso não tá sendo possível O seu passado é uma barreira que tá sendo invencível Então eu vou viajando nessa história sem fim E quem sabe um dia isso mude e termine feliz Eu já tentei te explicar e tu não quis entender Minha vida é diferente e já falei pra você Só quero te preservar Espero que você entenda Minha vida é complicada, meu passado me condena Eu já tentei te explicar e tu não quis entender Minha vida é diferente e já falei pra você Só quero te preservar Espero que você entenda Minha vida é complicada, meu passado me condena Mas mesmo assim eu vou pra dentro E não quero nem saber a cada dia que passar Eu gosto mais de você, adoro o seu sorriso, adoro a sua cor Você fala de amizade e eu só falo de amor Eu sei que sou chato, não precisa nem dizer Tenho ciúme do que é meu e do que deveria ser É assim mesmo quando a gente ama É um bagulho doidão, mas infelizmente São coisas do coração que mexem com a gente De um jeito diferente, se é bom ou ruim Só quem vive quem entende, então vamos que vamos Que o tempo não para, o relógio tá cheio de corda Bateria carregada, pode ter certeza que eu não vou desistir São impossível, me interessa, felizmente eu sou assim Então sigo com fé e não desanimo não Sei que haverá luz no fundo dessa escuridão Eu já tentei te explicar e tu não quis entender Minha vida é diferente e já falei pra você Só quero te preservar, espero que você entenda Minha vida é complicada, meu passado me condena Eu já tentei te explicar e tu não quis entender Minha vida é diferente e já falei pra você Só quero te preservar, espero que você entenda Minha vida é complicada, meu passado me condena Desde a primeira vez que te vi passar Achei muito legal o sorriso no seu olhar O seu jeito diferente que mexeu comigo Fiquei pensando, será que é coisa do destino Tipo Romeo e Julieta, tipo Eva e Adão A mistura perfeita, tipo arroz com feijão Fui me aproximando pra ver no que dava Você toda meiga e ao mesmo tempo bolada Dizendo, tava triste, quieta, tava feliz De um jeito diferente, coisa igual eu nunca vi Mas mesmo assim eu queria desvendar aquele mistério A cada dia que passava o lance ficava mais sério Tipo eu dizia assim, ela dizia talvez Caramba, qual vai ser a hora que vai chegar a minha vida? E poder fazer você uma pessoa feliz Do jeito que tu merece, como você sempre quis Anda de mãozinha dada e até o cinema Vê aquele filme maneiro Imagina o sol, a cena, a gente se pegando E o filme rolando, ia ser muito legal Já tô até imaginando, mas infelizmente Isso não tá sendo possível Seu passado é uma barreira E tá sendo invencível, então eu vou viajando Nessa história sem fim, quem sabe um dia Isso mude e termine feliz E tá sendo invencível, então eu vou viajando Legenda por Sônia Ruberti